querer voltar segue pelo norte da estrada cê vai chegar ô naro na isso que é vida avalanche todo dia lanche variado tá perigoso a gente parado no meio da estrada não meu seu lanche tá acabando tá acabando de rodina entendeu o mandou muito mano esse machinho aí tá eu achei eu curto